E está acontecendo, agora é oficial, o Dr. Octopus também vai voltar para o filme Homem-Aranha 3. O que que isso significa? Vamos analisar isso tudo tim-tim por tim-tim e mais, porque nos próximos dias a Disney deve fazer uns anúncios bem grandes para o seu serviço de streaming, o Disney Plus, e a gente também precisa falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, há um tempo atrás, nós até mencionamos aqui no canal, sobre esse rumor, teve um site chamado Geeks Worldwide, que publicou uma matéria dizendo que uma das suas fontes disse ter visto o Alfred Molina, ator que interpretou o Dr. Octopus no segundo filme do Homem-Aranha da trilogia clássica, em um galpão, fazendo testes de câmera ou gravando alguma cena com aqueles tentáculos, ou seja, com aquelas garras, aqueles negócios lá do Dr. Octopus. Porém, na época, e eu até comentei isso aqui no canal, o próprio site não tinha certeza absoluta disso, afinal de contas, foi apenas uma das fontes deles que tinha divulgado essa informação, e nenhuma outra fonte conseguiu confirmar isso. Bom, isso até agora, porque uma fonte do site The Hollywood Reporter, um site com muita credibilidade lá nos Estados Unidos, aliás, no mundo todo, não é? Confirmou pra eles que sim, isso é verdade, o Dr. Octopus realmente está lá. Isso é basicamente uma confirmação pra gente, só falta a Sony chegar e falar o que não fez até o momento com nada, não é? E olha, isso só constrói pra uma parada que a gente já vem conversando aqui há muito tempo, vou deixar a playlist aqui de tudo sobre o filme Homem-Aranha 3, pra você acompanhar se você for novo aqui no canal, inclusive se você for novo já sabe, né? Se inscreve, poxa, dá uma força aí pra gente, ativa as notificações, porque se você for parte da família Lokia não vai perder nada, e vai ganhar um beijo, um abraço meu aqui em todo vídeo. Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo analisando o vídeo de um canal da própria Sony, meio que insinuando a veracidade de um filme do Aranha Versa em live action, com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire retornando pro papel de Homem-Aranha, e também falei sobre a Zendaya, que é a atriz que faz a Michelle, falando de uma forma bem vaga ali, quase que confirmando que os outros atores de Homem-Aranha também estavam ali no set. Pois bem, tudo isso nos leva naquela direção de que Homem-Aranha 3 realmente vai ser o filme do Aranha Verso. E aí entra o Dr. Octopus, provavelmente vivendo uma nova versão desse vilão, e também o Jamie Foxx, que vai voltar como Electro. Então, se não for em Homem-Aranha 3, em Homem-Aranha 4, com certeza, pelo menos na minha opinião, nós vamos ver o cesteto sinistro contra diferentes versões de Homem-Aranha. E é muito engraçado também como essas novas informações que vêm surgindo desbancam todos os roteiros vazados que estavam saindo sobre Homem-Aranha 3. Eu falei aqui no canal sobre um roteiro vazado de Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, porque realmente parece muito verídico, parece muito factual, e de acordo com tudo que soubemos sobre a sequência de Doutor Estranho. Mas os roteiros de Homem-Aranha 3, em contrapartida, até o momento, eram muito malucos. Tinha um roteiro lá que dizia sobre o Craven aparecer no filme, tinha um outro roteiro que dizia sobre o Venom aparecer no filme, mas nenhum desses roteiros mencionou o Dr. Octopus, tem outro que não mencionou o Electro, ou seja, a cada nova notícia que vai saindo é como se aqueles roteiros todos lá fossem desbancados de uma vez por todas. Eram mentira mesmo. Até esse momento, a gente não ouviu nada sobre uma aparição do Venom, ou do Morbius, nesse filme do Homem-Aranha. Porém, nós ouvimos sim rumores de que a Emma Stone, atriz da Gwen Stacy em O Espetacular Homem-Aranha também, poderia voltar dessa vez como uma versão da Aranha Fantasma. Além de que Miles Morales também poderia aparecer. Esses dois aí, o da Gwen Stacy e do Miles Morales, são rumores mais vagos assim, não parecem ser tanta certeza, mas uma vez que a Sony e a Marvel Studios abrirem as portas para o Aranha Averso, seria só questão de tempo para algo assim acontecer. Quem mais você acha que vai aparecer? Porque o negócio está ficando cada vez mais doido. E deve ficar mais doido ainda nos próximos dias. Bom, se você está assistindo esse vídeo aqui no dia que ele saiu, primeiramente, muito obrigado por ser uma pessoa que está sempre aqui com a gente, dando força no canal. E segundo, que eu preciso comentar, até com um pouco de atraso, sobre um pouco da decepção que foi a CCXP Worlds. A gente estava esperando muitos anúncios naquele mega evento, só que eu acho importante ressaltar que isso não é culpa exatamente do evento em si. Foram os estúdios que não quiseram fazer grandes anúncios lá. É meio complicado assim ficar apontando o dedo, só que, assim, é uma pena, porque a CCXP é um motivo de orgulho aqui para a gente que está no Brasil. É muito legal ver os estúdios, as grandes produtoras, olhando aqui para algo aqui da nossa terra, e pensando, pô, vamos anunciar as coisas lá, vamos dar importância para eles. Então, o que eu espero e o que eu torço é que, para os próximos anos, se a CCXP continuar num formato online, que eles tenham mais possibilidades e um pouco mais de confiança dos estúdios também, para anunciar novas coisas. Mas, ao mesmo tempo que nós ficamos órfãos dos anúncios na CCXP Worlds, como eu prometi, nos próximos dias devem rolar novos anúncios da Disney barra Marvel Studios para o serviço de streaming Disney+. Onde que vai acontecer isso? Bom, isso deve rolar no Dia dos Investidores. É basicamente um momento ali, um evento, em que a Disney tira para fazer anúncios para as pessoas que investem na empresa, para poder o pessoal ficar animado, pô, vale a pena investir aqui e tal. É como se fosse uma prestação de contas, quase, de uma empresa para os seus investidores. E segundo o site Deadline, esse dia de investidores vai acontecer no dia 10 de dezembro, ou seja, daqui a poucos dias. Se por acaso você está atrasado e viu esse vídeo aqui depois, dá uma olhada aí no canal, que saindo alguma coisa, certamente eu vou fazer vídeo a respeito. Mas, o que que devem anunciar por lá? No ano passado, é muito interessante lembrar que foi nesse mesmo evento que anunciaram a série Wandavision, a série Loki e a série Falcão e Soldado Invernal. Ou seja, não foram poucos anúncios, e pode ser que hajam novas séries, novas produções sendo anunciadas por lá também. Só que como não estreou nada em 2020, pode ser que eles segurem os anúncios para novos projetos, mas sim, divulguem novas informações sobre projetos que já conhecemos. Então, talvez tenha mais alguma coisa sobre a série do Falcão e do Soldado Invernal, talvez mais alguma coisa sobre a série do Loki. E como vocês talvez já saibam, a Warner anunciou que todos os seus novos filmes vão ser lançados no cinema e no serviço de streaming o HBO Max ao mesmo tempo. Então, também existe uma expectativa de que a Disney faça um movimento parecido, ou talvez de forma até mais suave. Talvez algo parecido com o que aconteceu com Mulan, onde eles sim colocaram no serviço de streaming do Disney+, porém, a pessoa precisava pagar um valor a mais para assistir aquele filme. Será que vai rolar um anúncio de que nós vamos ter o filme da Viúva Negra finalmente direto para o streaming? Eu não sei, eu gostaria que sim, mas a realidade é que a gente não tem certeza ainda. O que o site Deadline confirmou é que nós vamos ter os anúncios de outros filmes da Disney que vão direto para o streaming, ainda não da Marvel Studios, mas ainda assim seriam filmes da empresa do Mickey Mouse. No caso, o filme da Cruella, que é um derivado dos 101 Dálmatas, e um filme do Pinóquio com o Tom Hanks. Esses dois sairiam direto para o streaming. Agora, é importante deixar a ressalva aqui que nós não vamos ter nenhum anúncio e nenhuma confirmação do Homem-Aranha ou do Aranhaverso nesse evento da Disney aí. Por quê? Esse filme do Homem-Aranha, sim, tem um acordo com a Marvel Studios para eles compartilharem um personagem, blá, blá, blá. Porém, o filme solo do Homem-Aranha, ele é da Sony Pictures. Então, todo e qualquer anúncio vai ter que vir da Sony Pictures, e não da Disney, da Marvel Studios, muito menos do Disney+. De qualquer forma, são ótimas notícias das produções da Marvel que estão prestes a chegar por aí. Eu estou ansioso para saber no que isso tudo vai dar, e se você também estiver ansioso, faça parte do canal aqui, poxa. Já se inscreveu? Se inscreve. Aqui do lado tem outro vídeo que eu aposto que você vai curtir. Clica aí e continua no canal, e muito obrigado pela sua acompanhada até aqui. Eu sou Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima, hein? Ó, olha, quem estiver vendo esse vídeo do futuro vai ser muito privilegiado. A pessoa já vai saber o que a Disney anunciou no Dia dos Investidores. Aí é bom.